Fala galera, aqui é o Wagner Rambo, esse é o canal Engenheiro Wagner Rambo eu montei esse setup aqui para um vídeo que eu vou fazer em parceria com a Raiza no canal em algumas semanas antes um recadinho rápido, encerra hoje a promoção para você concorrer àquele Roland Schwartz bacana lá é só você adquirir os nossos cursos que estão aqui na descrição, certo? hoje até meia noite você tem para adquirir os cursos para concorrer o sorteio é amanhã no canal principal e uma live então garanta sua participação garanta quanto mais cursos adquirir maiores as chances de ganhar estou postando esse vídeo rápido aqui no canal para avisar vocês do término da promoção hoje é a última chance e para trazer aqui uma espécie de bug que eu encontrei no NM358 mas que história é essa? eu tenho esse circuito aqui eu vou espanar mais um pouco no vídeo em parceria com a Raiza mais e menos 15 volts a alimentação ali e eu tenho o sinal ali invertido com ganho de 10 conforme esperado, só que eu tenho um detalhe aqui na forma de onda de saída perceba que aqui estou com resoluções diferentes no canal 1 e no canal 2 e na minha forma de onda de saída eu tenho não linearidade no sinal, olha aqui na borda de descida esse piquezinho aí e também na borda de subida que é ainda mais acentuado então este é um fenômeno que está acontecendo uma não linearidade presente no NM358 estou aplicando um sinal senoidal deste gerador aqui que é o sinal em amarelo que está linear como esperado mas na saída realmente surgem estas não linearidades então eu convidei a galera lá do canal principal para explicar esse fenômeno aproveito e convido vocês que assinam o Engenheiro Wagner Rambo estão vendo em primeira mão esse detalhe aí e o que vemos aqui é que colocando a sonda na entrada inversora neste ponto aqui para examinar o Ground Virtual eu tenho aí estes spikes exatamente no momento em que o fenômeno ocorre na minha saída aí estão eles então deixe sua explicação o que você acha que são estes spikes aqui certo? comente aqui embaixo e aproveite aí para adquirir os nossos cursos Hotmart aguardo a explicação e também teremos mais detalhes no canal principal em parceria com a Raiza um abração se inscrevam aqui like no vídeo compartilhem com todo mundo e até a próxima e até a próxima tchau